Bom, já usa já o poder da atração pra fazer essa mensagem aí na nossa foto, porque o tema do programa hoje eu adoro. Então eu já estou com os nossos convidados aqui pra gente debater sobre isso. Estou aqui com a presença da Renata Fornari, que é especialista em autoconhecimento. Seja muito bem-vinda, Lidona. Obrigada pelo convite, Dani. Tudo bem e você? Tudo ótimo. Melhor agora com a sua presença. Ah, que legal. Muito feliz de a gente bater esse papo. Vai ser muito legal e a gente vai aprender muito aqui com você. Legal. Camila Simeone, empresária maravilhosa. Oi, Dani. Tá toda linda aí. Tudo bem? Obrigada mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês novamente. E você já usou o poder da atração pra atrair alguma coisa, Camila? Eu acho que eu uso desde que eu me entendo por gente. Ótimo. Estamos aqui com a presença também do Marcelo Zangrande, que é cantor. Tudo bem, querido? Feliz demais de estar aqui, né, Dani? Eu vou te falar. Eu adoro essa casa, adoro a RedeTV, adoro vocês aqui, todo mundo. O pessoal lá de trás, que aparece nos bastidores, que não aparece. Eu adoro estar aqui, adorei o convite. E quando falaram de poder da atração, eu me identifiquei muito. Então eu falei, pô, não, vamos lá, vamos bater um papo, que eu tenho bastante falado sobre isso. Você tem bastante experiência que você já viu? Eu tenho, eu tenho. E eu sinto assim, eu, a Flavinha, minha esposa, fala muito, inclusive te mandou um beijo. Manda um beijão pra ela também. Ela fala muito sobre isso, né? A palavra tem poder. E é muito importante a gente acreditar, se agarrar naquilo, pra que aquilo aconteça. Eu acredito muito no poder da atração. Mas nada se conquista sem você colocar o seu corpo e vontade também pra ir atrás. Não adianta você acreditar muito numa coisa, mas não correr atrás. Aquilo nunca vai acontecer. Não adianta, o poder da atração, ele funciona. Mas você precisa também ir atrás daquilo que você acredita, daquilo que você batalha pra conquistar. Então a gente pode dissertar bastante sobre isso, porque eu já tive vários exemplos na vida. Eu quero saber depois, você conta pra gente, tá? Vamos lá, vamos contar. Eu vou falar com essa leidona aqui, que eu tava com saudade. Tânia Oliveira, apresentadora. Tudo bem, leidona? Como que você tá? Eu amo estar aqui, você sabe. Eu adoro quando você vem aqui. Muito grata pelo convite. É minha casa também, né? Como o Má falou, a casa dele é a minha também. Adoro estar aqui. Pessoal dos bastidores também, que eu amo. E eu amo ainda mais esse tema, esse assunto. É maravilhoso, Tânia. Eu estudo muito sobre isso. Eu leio tudo quanto é livro sobre lei da atração, sobre energia, sobre desenvolvimento humano. Porque eu acho que a partir do momento que nós conseguimos despertar essa consciência de que tudo é energia, tudo é vibração, a gente pode ter consciência do nosso campo vibracional pra atrair o que a gente quer, isso é sensacional. Sensacional. E as pessoas falam, ah, você pratica a lei da atração. Eu acho que a gente vive a lei da atração o tempo inteiro, seja pra atrair coisas negativas ou positivas. E essa consciência que é a virada de chave que a gente tem que ter na nossa vida. Bom, a gente vai aprender as técnicas. Porque você tem técnicas pra isso. Eu quero já aprender todas. Pega já o caderninho aí, gente, da sua casa. Já vai anotando tudo pra você não perder nada aqui hoje, porque o programa promete. Não é mesmo? Maravilhoso Max Berrezerra. Influenciador. Tudo bem, querido? Obrigado. E esse número 11 aí, já tá algum número assim? Já tá indo, né? A numerologia e o número da sorte. Mas eu amei quando eu recebi o convite pra falar desse tema da lei da atração. Porque eu concordo exatamente com tudo que cada um aqui falou. A nossa vida, ela é um conjunto de tudo aquilo que você consegue jogar pro universo. Mas não é só jogar pro universo. Será que você realmente tá acreditando naquilo que você fala pro universo? Será que você tem se esforçado pra realizar tudo aquilo que você tem mentalizado? Eu costumo acordar todos os dias com uma frase lá no meu Instagram, que é A gratidão gera gratidão. Quanto mais energia positiva você joga pro universo, mais a vida fica sensacional. Então vamos lá que esse assunto vai render. Vamos lá. Então a gente já vai colocar a primeira pergunta aqui pra gente já começar da batequinha. A gente vai esquentar essa noite aqui, ó. Roda aí. Existe alguma técnica da lei da atração que eu preciso usar? Como que vocês fazem? Eu queria que cada um contasse a sua experiência aqui. Por exemplo, você, qual que é a sua técnica, assim, que você usa? Tem alguma coisa assim que você fala, nossa, pra mim dá muito certo esse jeitinho que eu faço? Então, pra mim, Max, sempre funciona pensar positivo sobre tudo que acontece na minha vida. Então vamos lá. Todos os dias eu acordo gerando a gratidão. Mas não é só a gratidão sobre o que eu quero alcançar. Porque muitas vezes a gente passa a agradecer e a pedir ou a imaginar só o que a gente quer lá na frente. Mas o que você já tem hoje? Você tem agradecido? Obrigado, obrigado. Eu acordo assim, obrigado pelas plantas, obrigado natureza, obrigado céu, obrigado pessoas. Porque eu sinto que isso vai gerando coisas boas dentro de mim e faz com que eu consiga atrair outras coisas também. Olha que demais. Estânia, com você, você tem alguma coisa específica, assim, seu, que é seu ali, que você acredita que, desta forma, você fazendo, atrai? O que o Max falou, pra mim, é o principal, que é a gratidão. A partir do momento que você é grato por coisas que você já tem, que muitas vezes a gente, ah, luta tanto pra conseguir, quando consegue deixa de dar valor àquilo. Sim. Aquilo parece que perde valor pra gente. A gente precisa ter um olhar voltado praquilo e ser grato àquela coisa ou àquele estado. Ah, a saúde, por exemplo. A gente dá valor à saúde quando a gente tá doente, né? Por exemplo. E assim, ah, poxa, eu preciso ter mais saúde, eu preciso estar mais disposto. E você fala assim com uma postura. Não, peraí, eu tenho saúde, eu estou disposto, eu consigo fazer tudo o que eu preciso fazer. Então você tem que ter a postura daquilo que você quer alcançar, né? Então gratidão é uma coisa que me ajuda muito nisso. As afirmações positivas também, visualizações. Ah, eu quero um carro X, eu quero um carro novo, eu quero um carro importado. Quanto mais detalhes você der sobre aquele objetivo que você quer alcançar, mais o universo vai trabalhar pra te ajudar a alcançar aquilo. Então eu quero um carro? Que carro que é? Que modelo que é? Que cor ele é? Se imagine andando nele, se imagine indo pra casa dos parentes, dos amigos, passeando com o seu carro. Vá até uma loja, entre num carro que você quer, sinta como é estar ali. Então esse sentir ajuda muito a alcançar esses objetivos. Já meio que já soube que você tá realizando já, né? É isso, Marcelo. Qual que é o seu segredinho? Eu continuo falando isso, é legal você acreditar naquilo que você quer, e isso te traz resultado de fato. O Max falou, a vontade que você quer muda muito. Ah, eu quero. Não, eu quero. Não necessariamente você precisa pôr o seu corpo à prova, pelo menos na minha opinião. Você tem que pensar naquilo positivamente, com ferosidade. Você quer aquilo de verdade. Sim. Mas é aquilo, não adianta só isso. O seu corpo, ele precisa também ir atrás, a sua mente precisa ir atrás. Eu sou empresário, né? Muita gente me conhece do humor, da música, enfim. Mas eu sou empresário e eu sempre tive empresas. Tive empresas que eu acertei e tive empresas que eu errei. Nas empresas que eu errei, parece que eu não acreditava 100% que aquilo ia dar certo. Eu continuava trabalhando, mas eu não acreditava tanto. Já nas que eu acertei, não. Era somatória de eu acreditar muito naquilo e eu trabalhar pra aquilo ser realizado. Então, eu trabalhava nas duas. Mas nas que eu acreditava mais, eu tinha mais resultado. Sempre tive mais resultado. Eu perdi o meu pai há dois anos e foi o momento mais devastador da minha vida. Nossa, imagina. Foi muito triste. Larguei tudo que eu tava fazendo. Foi bem na época que eu tava aqui na RedeTV e eu também falei, gente, eu preciso de um tempo pra mim e foi bem difícil pra mim. Eu saí de tudo, da mídia, da TV, internet e tal, das minhas empresas eu tirei o pé. Tudo começou a desmoronar. Quando eu tirei, eu pensei, pô, o que meu pai, cada um usa o seu exemplo, né? No meu caso, foi meu pai, enfim. Eu pensei, pô, mas sabe que meu pai ia querer me ver assim, né? Querer me ver triste, ruim. Não. Eu preciso trazer de novo aquela energia, aquela felicidade, aquela gratidão que eu sempre tive. E foi daí que eu comecei a conquistar tudo de novo. Comecei a ver resultado de novo em tudo aquilo que eu fui atrás. É muito louco. É energia, emana energia. Ótimo. Camila, com você tem algo assim especial também que você faz? Dani, eu não trabalho muito com técnicas, não. Eu vou mais pelo lado espiritual das coisas. É a sua intuição também ou não? Isso, da minha intuição, de ser sentido. Eu não tô falando de religião, tô falando de espiritualidade. Aqui, todos nós, a gente deseja muita coisa, a gente trabalha por muitas coisas. Ele falou de várias formas de trabalho dele. A gente tem que ter aquela percepção também, se aquilo que você quer, é aquilo que Deus tem pra sua vida. Eu já planejei várias coisas, já caminhei, já plantei sementes, que quando chegava no momento, às vezes, até de colher, eu falava, não, isso não é pra mim. Aí eu já ia pra outro caminho, às vezes, a gente insiste muito num caminho que, às vezes, não é o que tem pra nossa vida. Então, acho que a gente tem que trabalhar não só as técnicas, não só jogar pro universo, como também conseguir sentir se aquilo é, se o que a gente quer é o que tem pra nós. Mas a gente tem que trabalhar muito. Às vezes, não é só jogar pro universo. É o que a gente falou bem no início, é foco, é persistência, é resiliência. Hoje você planta, amanhã você não consegue colher e depois você tá plantando de novo. Então, envolve muitas outras coisas, além de simplesmente falar assim, qual é a técnica que você tem pra jogar as coisas pro universo e conquistar? É luta diária todos os dias. Renata, a gente tá falando aqui de várias técnicas. Cada um tem o seu jeitinho, né, de colocar, enfim, na frente o seu desejo, enfim. Mas tem técnicas específicas, assim, que a gente possa, quem tá em casa agora, possa anotar, possa exercitar isso pra atrair essas coisas boas, esses sonhos que as pessoas querem? Mas não é só pensar positivo e achar que as coisas vão acontecer como mágica. Então, existem vários interferentes na lei da atração pra que ela funcione. E quando a gente conhece esses interferentes, a gente trabalha com esses interferentes, aí sim a coisa funciona. Então, primeira coisa que um deles aqui falou, não adianta só eu falar da boca pra fora. Porque a energia, o que tá emanando, quando ele falou tão lindo, né, a gente emana e volta pra gente a mesma energia. Então, hoje a gente tem uma ciência que se chama física quântica, que é muito complicado alguém falar que é especialista em física quântica, porque é uma física super complexa, mas que comprova isso tudo, o que a gente tá falando, né, que diz, energias semelhantes se atraem. Então, não adianta eu pensar da boca pra fora, sentir o contrário do que eu tô pensando, porque aquilo que eu vou atrair pra minha vida corresponde ao que eu sinto. É um espelho, né, um espelho de energia, parece. É um espelho do que eu sinto. O que emana energia é o sentimento, não é o pensamento. O pensamento faz gerar um sentimento. Por isso que a técnica da afirmação positiva, com a qual eu trabalho muito, ela é muito boa, ela ajuda, porque a repetição de uma afirmação faz com que desperte em mim um sentimento, e essa repetição, meu cérebro tem duas formas de aprender um novo padrão, né, ou é por repetição, ou é por alto impacto emocional. Então, quando eu faço a repetição, uma hora minha mente subconsciente começa a acreditar. Agora, existem outras coisas que eu preciso trabalhar também. Então, por exemplo, não vai adiantar eu fazer afirmações, por exemplo, ah, eu sou um imã que atrai oportunidades prósperas, que é uma afirmação maravilhosa. Mas lá no fundo, eu não sinto que eu sou merecedor. Então, eu sempre digo, enquanto você não aprender a se amar, dificilmente a lei da atração vai funcionar. Olha só, mas assim, por exemplo, tem alguma técnica, assim, específica? A pessoa tem que, tipo assim, acordar de manhã, ela tem que ter um ritual, é na hora de dormir. E em que momento a gente começa a colocar esse poder em prática, o poder da atração? Em que momento? Perfeito. Tipo, eu estou aqui agora, já posso pensar, ou tomando banho, ou tomando meu café, ou levantando, né? A sua pergunta é crucial. Porque assim, Dani, o que vai atrair para a minha vida é o meu estado vibracional predominante. Então, não vai adiantar eu, a hora que eu acordei, fiz lá o meu pensamento positivo. E a hora que a gente acorda é uma hora muito importante. A hora que a gente está despertando, em que a minha mente consciente, ela não está totalmente acordada. Por quê? Porque nesse momento, a mente consciente, ela não consegue questionar. Ai, será mesmo? Será que eu mereço? Será que isso vai funcionar? Então, quando a gente está acordando e quando a gente está indo dormir, são os dois momentos mais importantes para a gente praticar. Mas, o que a gente faz o resto do dia, importa tanto quanto. Eu ia falar isso. Ou seja, tem que ficar pensando o dia inteiro, né? O máximo que você pudesse expor a um novo padrão de pensamento, por isso que eu mando meus alunos colocar post-it na casa, fundo de tela de celular, quadrinho. Eu coloco post-it, eu coloco a minha vida inteira, desde que eu era criança, eu fazia isso. Funciona muito. Às vezes você acha um antigo, você fala, nossa, isso aqui... Não, se você ver o meu espelho, não dá nem para me ver. Tipo assim, é lotado. É, o meu também, é isso aí. É assim, eu vou colocar... Não, mas assim, gente, desde coisas mais simples. Eu preciso, sei lá, ir no dentista. Eu preciso, sei lá, queimar o vasinho da minha perna. Tem um aplicativo agora no celular que você pode anotar na agenda, sabe? Não, mas eu gosto de ver. Não, eu sei, mas assim, eu gosto de ver. E a cada conquista, sabe o que eu faço? Eu coloco um coração. E é engraçado que os que eu conquistei, né? Que eu, enfim, fiquei ali mentalizando e tal, eu não consigo arrancar dali do espelho. Porque eu gosto de ver, de contar quantas coisas eu conquistei. Falei, nossa, olha isso, olha isso, olha... Entendeu? Então, assim, é cheio de post-it na minha casa. E, assim, desde sempre eu faço isso. E, assim, eu não sei de onde veio isso de mim, sabe? Eu nem sei de onde começou. A sua parte sábia, que todos nós temos, né? A nossa parte sábia intuitiva. E da gratidão também, né, Dani? A gente percebe que o fato de você colocar o coraçãozinho, você automaticamente consegue mostrar para os seus sentimentos que você está sendo grata pelo que você realizou. E o que você ainda não realizou, está lá no muralzinho, que a gente chama, né? Com seus post-it... Que engança a minha língua. E aí, para você ainda realizar. Porém, o que eu acho muito incrível aqui, tem algo que eu carrego para mim, é que sonhar é muito pouco se você não tem a atitude de realizar. E hoje nós temos pessoas sonhando demais e poucas pessoas realizando. Exatamente, a gente precisa ter a atitude. Uma coisa importante que ela também falou, eu acho que por mais que a gente possa ter pensamentos positivos, o que vale muito também na nossa rotina são as pessoas que a gente convive, as pessoas com que a gente trabalha junto, relacionamento, amizade. Às vezes você acorda mentalizando uma coisa boa, hoje o meu dia vai ser sensacional, vai ser surreal, vem uma amiga com a energia negativa, pesada... Nós somos a média das pessoas que a gente ama. Exato. E te joga embaixo, às vezes você acorda sonhando, coloca em prática, vem um marido ou uma esposa, qualquer outra pessoa que seja, te fala uma palavra que te desanima. Então a gente tem que ter também na nossa mente, escolher bem as pessoas que a gente convive, com quem a gente se relaciona, porque isso também é muito importante. Vamos colocar mais uma pergunta para a gente responder? Já vou começar com a Tânia aqui. Essa foi a sua primeira? Essa foi a primeira, mais uma, vamos ver. Para atrair algo, eu tenho que sair da energia, da reclamação e agradecer mais? O que você acha, Tânia? Nossa! Começa com você. É fato, isso é certeza. A partir do momento que a gente começa a agradecer pelas coisas que a gente tem, que a gente não dá valor, como eu já disse, isso já muda o nosso campo vibracional e isso já começa a atrair coisas boas. É meio clichê, né? Muita gente fala, quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Mas isso é fato. Isso realmente, pelo menos para mim, eu estou dizendo coisas que funcionam para mim. Vocês concordam? Porque tem gente que fica reclamando também, né? Porque a galera vê, tudo que você for fazer tem uma coisinha ruim e uma coisinha boa. Vai de você ver aquela famosa frase do copo meio cheio ou o copo meio vazio. Ele vai ter sempre problemas. Você vai, sei lá, viajar, vai para um resort. Nossa, que legal. Olha só essa praia linda e tal. Você pode olhar isso. Você pode olhar, nossa, que atendimento horroroso na recepção. Você estraga a sua viagem inteira. Então, vale a pena você enxergar a coisa boa do negócio. Porque você enxergando coisas boas, você vai atrair coisas boas, que é aquela história do espelho, né? Você emanar coisas boas. E algo muito importante também é a gente entender o nosso ecossistema. Porque o ecossistema, ele sempre vence. Então, se você está numa mesa de pessoas que não acreditam no seu sonho, você precisa sair daquela mesa. Porque o ecossistema daquelas pessoas sempre acaba vencendo. E um exemplo muito claro, vamos lá. Você deseja fazer uma academia. E aí você tem quatro amigas que não querem de maneira alguma. Você também não vai se sentir motivado. Então, por isso que muitas vezes o ecossistema acaba sempre vencendo. E é importante você mudar as suas mesas, os seus ciclos, para que você também possa entender até onde você pode chegar com essa lei da atração. E eu acho que a Rede deve concordar muito que isso é muito importante. Você escolher com quem você quer se conectar, com quem você quer estar e as pessoas no qual você quer compartilhar os seus sonhos. Porque se você compartilha seus sonhos para uma pessoa desmotivada, que não tem nenhuma meta de vida, que não sabe onde chegar, ela vai achar que você também tem essa mesma energia. Concordo totalmente. Tudo aquilo que a gente escuta são afirmações que estão produzindo um efeito na minha mente subconsciente. Seja porque eu profatizei, seja porque eu falei, seja porque eu li ou porque alguém está falando ao meu redor. Então, você conviver com pessoas que estão o tempo inteiro reclamando e você não faz nada para cortar aquilo, porque tem dica para isso também. Se vocês quiserem, eu deixo. Tem que deixar, pelo amor de Deus. Deixa tudo, entrega tudo. Eu não suporto, gente, reclama. Eu acho que o meu segredo com essas pessoas já é falar na hora, pelo amor de Deus. Não venha assombrar meu dia, não. Arrependidos. Nome do Senhor. Você pode fingir que não está escutando, mas aquilo te afeta. Você precisa cortar. E isso é super importante. E você me perguntou agora, por exemplo, de técnica, né? Existem várias. A gratidão é uma super técnica. Então, outra técnica que eu peço para as pessoas usarem é faça a sua lista da gratidão. Eu tenho uma filhinha de 5 anos de idade e todos os dias antes de dormir, a gente faz a nossa lista da gratidão do dia. Eu não tenho o hábito de sentar, deitar, acordar e orar junto com o meu filho. Mas eu tenho o hábito de ensinar isso para ele. Filhinho, você já agradeceu pelo dia de hoje, pela sua comidinha, pela sua mamadeira. Isso é muito importante. E outra coisa, posso deixar uma dica de exercício para criança? Que é maravilhoso. Quer dizer, para criança não, para os adultos em primeiro lugar. Mas eu já ensino a minha filha. Não existe nada mais importante do que a gente fazer as nossas afirmações na frente do espelho. Por quê? Porque você está olhando para você. Você está se conectando com você. E aí, o que eu sempre falo é se eu estou preocupado em de que jeito eu tenho que me comportar para ela gostar de mim, o que eu tenho que falar, sei lá, que roupa eu tenho que vestir. Eu me desconectei completamente da minha essência. Então, se eu estou necessitando da aprovação dela, é porque está faltando a aprovação da pessoa mais importante da minha vida, Falta de identidade, né? E aí, a falta de identidade já é isso. Não, e quem se ama do jeitinho que é? Somos seres únicos, portanto, não existe comparação. Porque a gente não veio para ser igual a outra, a gente veio para expressar o ser único que nós somos, né? Então, quando falta autoaprovação, quando eu não me aceito e não me aprovo do jeito que eu sou, eu tenho que buscar a aprovação do outro. Então, quem precisa demais da aprovação do outro é porque está faltando a aprovação de si mesmo. E aí, um exercício maravilhoso de fazer em frente ao espelho é isso. Eu te amo e te aprovo do jeitinho que você... Mais uma pergunta, roda aí. Como eu faço para impedir de atrair o que eu não desejo? E aí, gente? E aí, Tânia? Como que a gente faz para não atrair o que a gente não deseja? Eu acho que tem um exercício... Não é bem um exercício, é algo que eu inventei para mim, de reverter essa situação. Então, tipo, ah, eu não... Vou usar um exemplo de relacionamento, tá? Por exemplo. Eu ia usar também. Eu não quero um cara que não seja família, não quero um cara canalha, não quero... Não foca no que você não quer, foca no que você quer. Então, mudando... Quando eu não quero determinada coisa, eu mudo uma palavra. Então, eu quero um cara que seja dedicado à família, eu quero um cara de boa personalidade, de boa índole. Foca no que você quer. Faça a lista. Você pode fazer duas listas. A lista do que você não quer, que você vai riscar, apagar, jogar fora. E fazer a lista do que você quer, e olhar e sentir, botar uma emoção naquilo para atrair o que você quer. Uma técnica minha, uma coisa que eu não gosto, que eu quero afastar da minha vida, assim, que eu não quero mesmo. Eu escrevo do papel, eu faço uma oração, eu amasso e jogo no chão, depois eu jogo no vaso e dou a descarga. É maravilhoso. A gente deixar ir embora é o que não serve mal. Eu amei. Repete, calma. Espera aí, que eu vou anotar. Mas é legal. Mais legal do que jogar no vaso... Eu dou a descarga, vai embora. E dá a descarga. Não, tudo bem. Funciona porque tem o sentido de deixar ir. Mas muito legal é queimar. E o poder dessa coisa, uma vez eu fiz uma coisa que eu não queria muito mesmo, eu te juro por Deus. É uma coisa, assim, eu acho que espiritual mesmo. Exatamente. É algo, assim, espiritual isso que eu faço, entende? No momento que eu joguei no chão, que, tipo assim, um ato profético mesmo, assim, de você acreditar que você não quer mais aquilo da sua vida, você jogar no chão, te juro por Deus, pra essa luz que tá iluminando aqui esse estúdio, a luz do espelho que eu estava, no lugar que eu estava, acendeu mais ainda. Fez assim, ó, como fosse um campo de futebol, assim, ó. Depois que eu vi que aquilo funcionou muito, eu sempre faço. Eu faço, sempre. Perfeito, porque tudo é energia, né? Agora, o que ela falou, o que ela respondeu ali, tá perfeito. Então, ele pergunta, como parar de atrair o que eu não quero? Parando de focar naquilo que você não quer. Porque o ponto é, você atrai aquilo onde tá o seu foco. E aí, Dani, talvez algumas pessoas que estejam assistindo a gente hoje, estejam pensando assim, ah, mas sabe por quê? Elas não sabem o que eu tô passando. Eu tô passando por um problema muito difícil, eu tô passando por algo muito difícil. E sim, existem pessoas que, e a gente mesmo já enfrentou na nossa história de vida, né? Momentos de muito desafio. A gente vai contar com alguém que tá com um problema pior que o nosso. Exato. Então, mas esse é o ponto que eu quero trazer. Eu falo sempre isso. Por mais, não importa o que você esteja enfrentando na sua vida, existe várias e várias e várias pessoas que dariam a vida pra ter o seu problema e não o problema delas. Portanto, olha praquilo que você pode agradecer e isso vai mudar completamente a sua vibração. Então, esse é um ponto que eu queria complementar. E o segundo ponto que eu queria complementar, que é um assunto que as pessoas falam muito, me perguntam muito, que veio aqui já de novo, que é o ponto da inveja. Muita gente me pergunta, Rê, como é que você faz? Como é que você lida com a inveja? Como é que a gente faz? E eu falo o seguinte, não pensa sobre isso. Se a gente vai ficar preocupada, ah, será que ela tem inveja de mim? Que a inveja dela está me causando algo? Aí, se tudo aquilo que a gente acredita se torna realidade, eu abro um canal, eu abro uma porta dentro da minha mente pra que o que ela possa, né, o que eu possa significar do que ela está olhando pra mim, ou pensando, ou dizendo, realmente me faça mal. Então, a minha resposta pra essa pergunta é eu não penso sobre inveja. Eu simplesmente não coloco o meu foco nisso. Eu coloco o meu foco nas pessoas que gostam de mim, que me adoram. E acabou. Porque se você pensar, se parar pra olhar isso, quer dizer que a inveja contaminou você. Exato, e aí você vai atrair mais disso. é o sentimento mais justo que tem. Eu falei, como assim, mais justo? Eu falei assim, não, porque você é que determina se você vai ter essa inveja pra você pegar pra você ou não. Exato. Se você, ah, tem inveja, não sei. Não pensa sobre isso, né? Ai, mas eu tenho certeza. Se você parar pra pensar disso, a fulana falou de você, aí você para, entra na rede social dela, ou você vai querer saber o que ela tá... Aí ela já atingiu. Corta. É mais uma coisa que a gente precisa cortar. Ah, eu preciso te contar uma coisa que falaram de... Eu não quero saber. E se eu fico sabendo, porque, sei lá, tava muito óbvio, né, ou foi na minha frente, manda amor. Porque é isso que a pessoa precisa. Manda amor e muda o foco. Perfeito. Mais uma pergunta. Roda aí. Por que há certas histórias que sempre voltam a se repetir na nossa vida? Alguma história, Simone, repetir na sua vida? Várias. Quais? Várias. E eu até hoje, eu acho que a Renata vai conseguir me ajudar hoje. Hoje eu vou sair daqui com essa resposta. Então, vamos lá. Eu já tive várias situações que não vem nem ao caso citar, que elas se repetiram. Por mais que eu tivesse pensamentos positivos, eu não aceito isso mais, sempre acontecia de novo. não era uma coisa que eu buscava nem em pensamento. Exatamente o que você escreveu. Eu anotava, eu não quero mais, eu não aceito mais isso na minha vida. Enterrava também em ato profético, mas passava um tempo, a história acontecia de novo. Posso responder pra ela? Pode. Eu acho que esse ciclo normalmente é um boy, né? Não. Você acredita que não? Antes fosse o boy. Pra todo ciclo, que se repete, todo, existe uma necessidade interna, inconsciente, pra eu atrair aquilo. Então, não se trata da gente se culpar, porque é inconsciente. Quando eu não aprendo a lição, a inteligência universal fala assim, deixa eu mandar de novo pra ela, pra ver se agora a Camila acorda. Eu faço essa alta análise, eu falo, será que eu tô tendo que passar por isso novamente? É uma lição que você não aprendeu. Eu fui reprovada. Eu tenho 200% de certeza. Mas aí, quando eu passo de novo, eu fico feliz, porque eu tive atitudes diferentes das que eu tive na primeira ou na segunda vez que aquilo aconteceu. Mas eu vou te deixar um exercício bem prático, que vai te ajudar muito, e aí vai ajudar todo mundo, que qualquer pessoa que esteja passando por qualquer ciclo repetitivo de problema, pode usar esse exercício. É uma afirmação poderosa que é assim, eu solto o padrão interno que cria a necessidade de... Vou dar exemplos. Eu solto o padrão interno que cria a necessidade de relacionamentos abusivos na minha vida. Eu solto o padrão interno que cria a necessidade de atrair escassez financeira, de atrair dívida, de atrair doença, o que quer que seja. Eu solto o padrão interno. Dá esse comando. E quando você repete várias vezes essa afirmação, em um momento, pode ser rápido, pode demorar um pouco, depende de N fatores, te veem a consciência qual é a sua necessidade interna. Você falou isso, tem uma pergunta que tem a ver com o que você está falando. Vamos retomar, colocar essa pergunta para a gente debater? Roda aí. Para atrair a prosperidade, quais afirmações devemos mudar? Eu estava falando, né? Você. Você falou que passou por um momento difícil depois que seu pai faleceu, a empresa não estava legal, você estava para baixo. Tudo desmoronou. Tudo desmoronou. Então, a sua energia, junto com a sua vontade de fazer aquilo acontecer, conquistar, muda muito em relação ao como você está naquele momento. Então, faz muita diferença eu estar bem para eu fechar um negócio. Você fez alguma reafirmação naquele momento que você passou? Sim, sim. Foi aí que eu percebi isso. Foi aí que eu percebi que eu precisava estar bem para poder conquistar outras pessoas. Então, vou fechar um negócio. muito bom, que é muito bom para mim. Preciso conquistar aquela pessoa. Preciso vender aquela ideia para aquela pessoa. Eu preciso sentar com ela bem. Eu preciso estar bem. Se eu não estiver bem, aquela pessoa não vai querer estar comigo. Porque aquela pessoa que está bem sabe dos segredos. Ela sabe que estar com uma pessoa que não está bem não faz bem. É isso, Tânia? É isso? É isso mesmo, gente. Você estar bem, você... O amor próprio que a Rê começou a falar no começo da nossa conversa aqui é uma coisa fundamental. É se sentir merecedor. E tem alguns... Posso complementar para a resposta da Pratela Espectadora? Existem alguns repelentes de dinheiro. Eu chamo assim, né? Reclamação. Então, eu estou lá. Minha renda está sempre aumentando. Eu sou um imã que atrai dinheiro. Eu passo o resto do dia. Nossa, está tudo um absurdo. Está tudo caríssimo. Tem muito boleto para pagar. Exatamente. Pagar conta com ódio. O negócio tem que pagar daqui 10 dias. Como é que eu vou pagar aquele negócio daqui 10 dias? Meu, calma. Então, esse é outro repelente de dinheiro. Medo da falta. Então, você começa a vibrar no medo. Ai, meu Deus, e se faltar, e se faltar, e se faltar, e se faltar, e se faltar. Se você está colocando o seu foco no medo da falta, o seu foco está na falta. Prosperidade não entra onde tem energia de falta. Agora, quer ver uma outra coisa capaz de roubar o dinheiro de você? Você roubar da vida. O que é roubar da vida? Você está no supermercado, aí o supermercado te dá um troco a mais. Aí você pensa assim, ai, mas esses 20 reais a mais vai fazer diferença nenhuma para o dono dessa rede de supermercado. Eles nem viram. Mas para mim, puxa, né? Eu posso ir ali, comprar alguma coisa e tal. Gente, isso é... Dinheiro é energia materializada. Se não é seu por direito divino, você está roubando da vida. A inveja é outro grande repelente. Porque se eu invejo, ai, eu não acredito que a Dani trabalha menos do que eu e ganha mais do que eu. Não acredito nisso, que absurdo. Eu entrei em contato com a energia da inveja, gente. Eu automaticamente entrei em contato com a energia da escassez. E a minha orientação é tenta transmutar a inveja por admiração. Referência do que você quer. Exato. O que eu posso aprender com a Dani? Deixa eu ver o que a Dani faz lá, sei lá, no Instagram dela. Que coisas que eu posso aprender com ela e que podem me servir para aquilo que eu faço. Ai, meu Deus, o tempo acabou aqui. Eu queria ficar mais. Já vou. Já acabou. A gente vai. Convidar vocês para voltarem, Renata. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Maravilhoso aqui. Que papo gostoso. A gente podia ficar cinco horas aqui conversando, né? Camila, muito obrigada, Lindona, pela sua presença aqui também. Obrigada, eu mais uma vez. Tá, Dani, tuas ordens. Marcelo, querido, obrigada. Obrigadão, muito feliz de estar aqui. Sempre torcendo pela RedeTV. Amo demais estar aqui. Sempre pode me convidar. Isso aí. Tânia, Lindona, obrigada pela sua presença também aqui. Obrigada, Dani. Uma vida muito próspera para todos nós, né? Isso aí, obrigada. Max, obrigada, viu, querido, também. Eu que agradeço. Amei estar aqui. E vamos, ó, vocês já perceberam aí, né, que não há uma receita de bolo, mas que tudo só vai acontecer quando você começar a atrair, viu? Tem que atrair. 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 Atrair, não atrair. É um atrair. Atrair, a palavra-chave. Gente, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Lembrando que toda quinta-feira a gente está aqui na telinha da RedeTV no Sensacional. Valeu. Valeu, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigada.